A árvore fétila, suja, com cabeça de pé, ele diz o que é, na bicicleta. E ainda faz a regulação do secretário de Agricultura, de 2013. Muito bem, o secretário Gilvan Costa da Prata, retirou a brilho da bicicleta da URIU e colocou o problema em frente, em que ele é diretor. Gostaria se alguém tivesse alguma informação que lhe faça. Mas, independente do secretário tirar ou não, fica aqui a minha reclamação. E sexta-feira, estarei regressando com a opinião da Secretaria de Saúde do município, pedindo análise ideológica das águas que são feridas ao povo do Ricardo. Nunca vi a gente fizeram a lavagem, a lavagem é uma candidatação naquela caixa d'água. Por quê? Porque eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver mesmo, eu tenho que fazer a limpeza, a limpezação, a candidatação da caixa d'água. Eu tenho que ver, 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 eu Ela está prefeita, ela é enfermeira e está prefeita, porque ela é enfermeira, porque ela é de formação, é o possível, é o saber, e quem tira vai ligar para ela completamente. Mas, na gestão pública, ela está prefeita, está gestora, está prefeita do município, gerente do município, gerente da administração. Então, ela não tem o direito de estar perseguindo o funcionário, porque a gente não votou para ela. Porque o que ela faz, presidente? As pessoas que é meio da raça e ela gratifica, dá trabalho, milagrosas, gratificação, demorabilidade. As pessoas que têm vontade própria, que não é manipulada por ela, quando expressa a sua vontade política, a sua satisfação, a administrativa, a respeito, do modo de gestão como ela aplica. Ela é perseguida. Ela é perseguida. Ela é perseguida. E outra coisa, senhora, a prefeita da Normandia Corrêa, a Justiça do Trabalho, instituiu na Selação do Trabalho, empregada e patrão, o relativo. Hoje a mulher 13 grandão, um piloto patriarca, repreta-se, a sua execução como ela aflita-se, a sua empresa é traça. A do tempo de gestão como ela separada das respostas,真的anda, uma decisão como ela acabeça ao cliente deighboros, em clientes de transportar a planes de finançasỗi de todo o trabalho, no sito como o principal steps ochio de posición. uma nota aqui do descanso que ele tem a obrigação de ter a cada 100 horas de semana. Mas ela não atenta para ele. Parece que ela nunca foi funcionária pública. Parece que ela nunca, não conhece os direitos trabalhistas nela. Parece que não vai pegar os direitos trabalhistas nela. Porque o funcionário do Porto de Saúde, eles têm direito a entrar na unidade. Me disseram que está meio-dia para que passei uma emergência e alguém tinha que atender. Tem direito a um remunerado em ponto de alimentação. E tem direito a uma hora extra. São 30 horas de equipe, o concurso apreta, o concurso público-adital, o que que reta? Quem distribui o funcionalismo público-adital do concurso, o qual é a equipe do IBP. É o contrário que trabalha. Então, funcionário dá 40 horas, 43, 44 e ela não paga. E por aí vai. E depois, volta de boa gestora, a gestora de família, na equipe do líder, na equipe do líder, na equipe do líder. E depois, Eu disse a ela que esse carro é passageiro, nós estamos aqui, nós somos passageiros, o carro é passageiro, e nós, quando eu entrei, nós somos passageiros. A máquina, um trilho de estima da vida, é a continuidade da gestão pública, da gestão pública, que fica, que a gestão pública é uma empresa, tem administrador de passageiros, que nomeia a diretoria, o seu líder é o povo, porque quem paga é o povo. Então, cabe ao gestor, mas vai, o povo menos favorecido, tem a proteção do Estado, e com ela, a proteção do município, que é o Estado de Município, protege os apatriados, aqueles que rezam a casinha do gestor. A espinha da comunidade, Lagoa do Bó, Tânia de Transada, na Lepros, que é uma parte daqueles aqui, João Paulo, Peça, Batizeira, Curitiba, Campeleira, Paro, Deirão, Comandão e Cristiano Cruz da Garantía, Qualquer Desenvolvimento da Academia, Caramba, Policatório de Bonanza e Koinoa, E grande reconhecer essaデira do WhatsApp dos próprios. Marcos, cê rasostas com servidios, 4 finanuições, 10 mil vezes, cê rasostas com um trabalho, E sabe, satisfeirem inclusos, intenso e despoideissas com um trabalho contrário para o voto XVI, competente, fizer na localidade, na localidade da volta, está lá o mar até hoje, o mar misturou o peixe, empatava o carro do passado, o robô piorou, você vai de hospital hoje e o município vai com 70 e poucos reais, todo mês é um cidadão que a própria prefeitura enxerga servidor para prestar serviço a sua comunidade, como faz o hospital, como faz a telecom, os carinhos de mal é rosa, tudo isso, o executivo enxerga servidores, metas de empresas, para prestar serviço auxiliando a empresa, como que eu digo uma estátua de hoje, que hoje é a dor, a licitação da telecom é uma média, era 990 toneladas de lixo a banho, mas 990 de resíduos, pós, até de tudo, pagava 300 de 15 mil, baixou para 60 e 690 e do povo mais nº 5.000. Isso é o que? Prevalicação, usando a máquina pública para beneficiar o ídolo, para beneficiar o colaborador, como tem no froto da Não tem paciência à frequência não quer dar nada por isso, mas você vai dar nada por isso, então você pode ter que ser mais legal para você e não se apresentar como é que você pode ter que acreditar que não aconteça. você puxa a pina pela galinha você tem alguém em estado de corrupção cercando ele e isso não pode ter nós fazemos parte da moralidade na gestão pública em todos os meios no judiciário no executivo e no legislativo porque nós vimos aí nas redes sociais nos meios de comunicações a corrupção se lascou para sempre em todas as esferas na sociedade civil nós temos aqui no cartão eleitoral alguém corrompido alguém vem mesmo não quer que a culpa você vai querer alguém por trinta reais e quarenta você chega na fila com ele e céssia a mesma coisa você chega aqui e não pode entrar na hora de ver com isso chega na hospital a mesma coisa o município cheio de porcentral da família e não tem médico carente de tudo você vai fazer o juiz não tem aí tem o morrer para tudo não tem médico e tem o morrer não tem médico não tem problema nada não tem médico não tem médico não tem médico para fazer a quisição e olha o que nós temos aqui na localidade de um picar excelente médico não tem médico você não tem médico perra o município que você vê na doutor aqui no plenário o mais tranquilo que você vê na governada é ele porque eu acho que o centro cardiologista aprenda a controlar o batimento cardíaco dele para não entrar em colapso principalmente no lugar que está existindo então eu vou entregar Depressão Já que não é nada